Olá, tudo bem? Meu nome é Júlio. Hoje nós vamos aprender a rodar a sua flor do deserto. Olá, meu anjo. Você está ligado com Rosinha Vida Saudável. Hoje é com muito carinho que eu vou ensinar para você como você podar a sua rosa feita de galho. Esta rosa, ela é uma rosa que é de galho, não foi plantada da semente, foi o galhinho e ela já está com quase três anos e criou já esse caldex que é chamado Pseudo Caldex, que é Pseudo, é tudo que não é verdadeiro. Então aqui é um galho, então é chamado Pseudo do Caldex, tá bom? E hoje vamos aprender a podar esta linda rosa. E hoje eu estou com um visitante muito especial, o meu netinho de coração, Yuri. E aí Yuri, vai ajudar a vovó? Você vai? Fala. Eu vou. Ajudar a vovó? Sim. Legal. Fala aí, legal. Então vamos lá. Vou começar a podar. Rosa, a vovó, você tem que contar a florzinha? Não, eu tenho que podar para ela ficar mais bonita, sabia? Você sabia que ela fica mais bonita quando poda? Fala. Sim. É, pois é. Então vamos lá, né? O Bicebo vai tu aprender, viu? Agora já estou com o meu estilete. Já dei uma aquecida nele no fogo, e depois passei no álcool. Então ele está bem esterilizado, para que a nossa planta não venha a ter algum tipo de fungos. Vou começar com esse galhinho mais baixo. É uma doença que dá na planta, que mata. O Yuri é muito curioso, viu gente? Ele é muito inteligente, muito mesmo. Hoje ele veio passar o dia aqui com nós, e ele passou o dia todinho, perguntando, querendo aprender como cuidar das plantas. Ele também ama a natureza, ama as rosas, né? Você gosta das rosas da vovó? Gosta? 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 É, pois é. Olha aqui, ó. Então eu vou, a partir da segunda gema, meio centímetro. Sempre cortando inclinadinho. Observando que esses galhinhos, vai formar outros pezinhos. Aqui é um galho, que já foi feito um enxesto. Um galho de uma planta simples, onde eu implantei uma bem bonita, já está em torno de um mês e meio, com três meses ela já vai dar lindas flores, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Então vamos lá, ó. Primeira gema, segunda gema, aí vou cortar novamente acima, meio centímetro. Olha aí. Outra. Vou tirar o galhinho cortado. Vou retirar as folhinhas, porque essas folhinhas não podem ficar, porque elas vão roubar seiva. Vamos girando, primeira gema, segunda, meio centímetro acima. Sempre inclinando, para que se caso chover, para não ter perigo de ficar encharcada, chegar a ficar podre. Outra. Olha aí. Boa, eu vou usar, viu? A vovó vai usar. Vou pegar aqui de novo. A vovó vai replantar novamente. Olha aí, como está a nossa plantinha. Gostou? Está bonito? Tá. Tá, meu filho. Olha aí. Isso daí só para não doer. É. É para não doer, você acredita. Será que ela sente dor? Deve sentir, né? Não poderia deixar de mostrar para você o meu feijão germinado após quatro dias de germinação. Tem um vídeo, aliás, dois vídeos ensinando como pré-germinar e como germinar o seu feijão. Para que esse feijão germinado? Para nós produzirmos o hormônio chamado hormônio enraizador indolíobutílico. É o hormônio que vai ajudar o seu galhinho a desenvolver. Olha que lindo. O meu feijão após quatro dias de germinação. Isso é uma maravilha. E eu encontrei uma maneira muito simples. Você está vendo? Bem sequinho aqui. Não precisa deixar o seu feijão colocar para germinar e encharcar. Você coloca oito horas dentro d'água. Após oito horas, você escorre a água. Coloca um papel, toalha embaixo, úmido. E vai jogar o feijão. Abafa. E cada dia você borrifa com um pouquinho de água. Em quatro dias você obtém esse resultado. Veja os vídeos que tem passo a passo. É isso aí, meu anjo. Quero agradecer a Deus e agradecer o carinho de cada um de vocês. E Deus abençoe ricamente com todos os seus dons. Curta meu canal, compartilhe, se inscreva. Não esqueça de deixar... Seu like. E inscreva no canal. É sim, né, Júri? Em próxima aula, vou ensinar para você como fazer o levantamento do pinceudo do caldex. A sua rosa do deserto, feita a partir do galho. Muito obrigada. E eu não poderia deixar de mostrar para você as minhas suculentas. Olha aí. Eu gosto muito de cultivar suculentas e cactos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. E se você gostou do vídeo? Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí